Você já irritou o seu filho? O seu filho já ficou chateado com você? Você já ficou com medo de talvez perder o amor do seu filho? Escuta esse vídeo, pois isso vai te ajudar a pensar sobre o assunto. Mas primeiro eu quero te lembrar, conscienciacristã.org.br Entra nesse site e faz sua inscrição para Consciência Cristã 2023. É lá que você vai encontrar o tema Rei dos Reis. Nesse tema vamos trabalhar os desdobramentos da nossa crença, da nossa fé de que o Senhor reina soberano sobre a história e que o seu filho Jesus reina e por isso temos esperança no futuro e por essa esperança podemos desdobrar assuntos na nossa vida presente sendo sal da terra e luz do mundo. Por isso não perca a oportunidade de participar desse evento Consciência Cristã 2023, Rei dos Reis. Entra lá no site conscienciacristã.org.br e faz a tua inscrição. E também se você assim desejar, torne-se mantenedor. Você vai ver lá no site principal o hashtag DOI. Clica lá e você pode se tornar mantenedor desse evento maravilhoso. Então vamos para o nosso vídeo. Você já percebeu que tem pessoas que se preocupam em perder o amor dos seus filhos? E que por isso muitas vezes aliviam a disciplina ou de certa forma tem medo de repreendê-los? Pois existe um texto de provérbios que diz que aquele que não disciplina o seu filho ele odeia o seu próprio filho. E é interessante nós entendermos que apesar de que a Bíblia nos chama para exercermos a disciplina para com os nossos filhos, para educá-los a Bíblia também diz que existem limites nessa educação. Você sabia disso? Vamos refletir lá em Efésios capítulo 6. O verso 1 diz assim, é um chamado aos filhos. Efésios capítulo 6 do verso 1. Você já parou para pensar sobre o que significa não provocar os filhos a ira? Eu já tive pais que chegaram para mim e perguntaram assim, pastor, será que é porque eu tenho que chamar a atenção dos meus filhos mas que eles não fiquem com raiva? Será que eu tenho que chamar a atenção dos meus filhos de uma maneira amável e de uma maneira tranquila? Bem, não é bem assim. Alguns especialistas na área de teologia bíblica da família afirmam, e eu também sigo a mesma linha de pensamento deles, é que provocar a ira nos filhos é aquilo que nós conhecemos como excesso da autoridade. Ou seja, quando você abusa da sua autoridade. Os nossos filhos têm em seu coração uma confiança pelos seus pais. É tanto que você com certeza já foi disciplinado pelos seus pais. E nenhum desses que foram disciplinados com amor carregam algum tipo de mágoa ou ódio ou algum tipo de trauma em seu coração. Porque eles têm consciência de que os seus pais estavam disciplinando-os para o bem. Mesmo não perfeitamente, mesmo cometendo algumas falhas, mesmo sendo movidos às vezes por alguns erros de percurso. Mas esses pais que amavam os seus filhos disciplinaram corretamente e guardaram o coração dos seus filhos do pecado que tentava dominar, da estutícia que tentava dominar os seus corações. É diante dessa verdade que nós temos aquela condição em que os pais excedem na disciplina. E esse excesso de disciplina provoca nos seus filhos tristeza. Provoca nos seus filhos revolta. Provoca nos seus filhos ira. Os pais que excedem na disciplina são aqueles que não disciplinam no Senhor. São aqueles que não educam no Senhor. Mas muitas vezes estão disciplinando por motivos egoístas. Estão disciplinando para que a sociedade pense do seu filho algo que aponte para um pai perfeito. Essas são motivações egoístas. Não são motivações que honram o Senhor. Então pais que disciplinam seus filhos por motivações puramente egoístas, por motivações puramente antropocêntricas, ou aqueles que não disciplinam seus filhos, também provocam a ira nos seus filhos. É diante disso que no futuro, esses filhos que não foram disciplinados pelos seus pais ou que foram disciplinados em excesso, vão olhar para trás e vão dizer os meus pais falharam comigo. Não me disciplinaram quando eu precisei e por isso eu sou o que sou. Ou então, meus pais disciplinaram com tal excesso, com tal violência, que é por isso que eu sou o que sou. É fato que ninguém pode culpar os pais por suas escolhas. Tem uma história que eu gosto de lembrar muito sobre um pai que tinha problemas com álcool e tinha dois filhos. Um deles também tinha problemas com álcool. O outro não tinha problemas com álcool. E você chega para o filho que tinha problemas com álcool e dizia assim, por que você tem problemas com álcool? O filho dizia, por causa do meu pai, ele me deu um péssimo exemplo. E você chegava para o outro filho e perguntava a ele, por que você não tem problemas com álcool? O outro filho disse, porque o meu pai tinha problemas com álcool e me deu um péssimo exemplo. Muitas vezes, depende de uma escolha do coração. Mas nós pais temos uma grande responsabilidade, disciplinar os nossos filhos no Senhor e discipliná-los com amor. não exceder na disciplina, mas também não ser ausente na utilização dela. Deus te abençoe. E quero te lembrar mais uma vez, faça sua inscrição para a Consciência Cristã 2023. Rei dos Reis é o nosso tema. Faça sua inscrição. É um evento gratuito. E ajude a gente a divulgar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o projeto da Consciência Cristã. Inclusive, estaremos trabalhando mais sobre esse tema em nossas plenárias, em nossos eventos paralelos e diversas palestras que vão ocorrer durante o evento. Então, aguardamos você lá. Deus te abençoe e até a próxima.